Day McCarty se revolta após ser impedida de tirar foto com o Whindersson Nunes. Ela explicou em uma série de stories que foi o próprio Whindersson que se recusou a tirar foto com ela. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Está no ar, mais uma edição do Daniel Yacht TV, apresentada por Daniel Wilson. Mentira galera, mentira dele, vai ser apresentado pelo Matheus. Opa gente, Matheus Versosa, diretamente do New York Treta, com nova notícia no ar. No último dia 1º de março, o Whindersson Nunes se apresentou no teatro Big Man Palace, que fica localizado em Bruxelas, na Bélgica. Pois bem, nessa apresentação estava ninguém mais, ninguém menos que a socialite Day McCarty. E após a apresentação do youtuber, ela optou por tirar uma foto com o Whindersson, afinal de contas o ingresso que ela havia adquirido era o tal do Vipão. O problema é que o Whindersson se recusou a tirar foto com ela e foi aí que a doida enlouqueceu. Vamos ver ela contando essa história em seu story. Roda aí. Aqui é a fila, para o pessoal tirar foto. Oi gente, boa noite. Estou muito chateada porque eu vim para o show do Whindersson. Estava na minha, não briguei com ninguém. Sou fina, sou lady, sentei na minha cadeirinha, me diverti, assisti o show. Eu fiquei quatro horas, quatro horas na fila esperando para... Nossa, estou muito, estou com raiva. Fiquei quatro horas esperando para o show, me diverti para caramba. O show foi muito legal, ele é muito gente fina. Fiquei uma foto, um ingresso para tirar foto com ele. E ele pediu para o segurança, fui na minha cadeira onde eu estava sentada, para avisar que ele não iria tirar a foto comigo. Então, ele veio e falou que eu não iria tirar a foto comigo. E eu achei isso a maior sacanagem, porque eu fiquei quatro horas esperando o show, mais uma hora para a fila, entendeu? Eu nunca falei nada de mal dele, não fiz nada contra ele, entendeu? Eu estava sentada na cadeira com minha amiga. O segurança veio para mim e falou, você é você que é a Day? E eu quietinha na minha, lá, lady educada. E ele falou assim, o Whindersson não vai tirar a foto com você, então nem adianta você que esperar. Então, me devolve o dinheiro, se ele não quiser tirar a foto, tudo bem, eles não querem devolver. E é isso, eu me senti muito humilhada, muito constrangida, porque eu não fiz nada contra ele, não fiz nada contra ninguém no evento, isso é muito sacanagem. Além disso, ela explicou que sempre comparecem eventos brasileiros e se emocionou ao relembrar da cena em que um dos seguranças foi até ela e revelou que o Whindersson não iria tirar foto com ela. Eu sempre vou para eventos brasileiros, eu sou brasileira. Eu não vou deixar de ir em shows e de eventos, não, porque por causa da minha opinião, pelas coisas que eu fiz. Isso também é preconceito deles contra mim. Gente, eu estou muito triste, de verdade, muito chateada, entendeu? Todo mundo está lá na fila esperando para tirar foto e a pessoa chega diretamente para mim falando que eu não vou tirar foto. Por que que me vai esperar então duas horas a vira essa sacanagem? Ele que pediu para o segurança aqui de Toca não tirar a foto comigo. Ele que pediu. Pois bem, depois de se emocionar, dizer que estava triste, que tinha sido humilhado e os carai, ela postou outros stories com uma opinião totalmente diferente e revoltadíssima com o ocorrido. Vamos ver, ela totalmente revoltada. Solta aí. Além desses stories, ela postou alguns outros revelando um suposto motivo pelo qual o Whindersson se recusou a tirar foto com ela e avaliando o show do Whindersson. Vamos ver o que foi dito pela Day. Pela Day. Roda aí. Ele não quis tirar foto comigo porque ele é amigo dos surubeiros de Noronha, Giovanna Eubank, Bruno Galeasso, e ele se recusou a tirar foto comigo. Mas me poupe, né, querida? Me agradecer de estar pedindo foto e pagando ingresso para ir para o show dele. Ele mesmo falou que não era pobre e fudido lá do Ceará, né? Agora o povo paga ingresso para ir para o show dele. Entrar do povo igual lixo, vai se fuder. Pobre fica pedindo oportunidade, implorando, né? Agora que é rico, o povo compra ingresso e não quer tirar foto com a pessoa. Não quer tirar foto comigo? Que preconceituoso. Eu não quero hoje mais suruba em Noronha e foto com isso. Vocês sabem que eu sou sincera. Eu vou falar do show dele. Foi maravilhoso. Ele é um excelente humorista. Eu ri pra caramba. Foi muito divertido. Mas uma coisa que eu não gostei foi os palavrões em frente de crianças. Eu achei um absurdo. Tinha uma menina, né, cadeirante. Cadeirante, menina de 11 anos de idade. Menina de 11 anos de idade. Ele falando de bater punheta, de transar, de botar a mão no pau. Nas criancinhas ali, gente, de cara no palco. Isso eu realmente não gostei. Porque não é apropriado para menores. Crianças de entre 5 a 10, 11, 12 anos no palco. E ele falando de pegar no pau, bater punheta, comer, transar, coisas assim. Eu não gostei dessa parte. Mas o resto foi bom sim, né? Eu sou sincera. Bom, agora falando sobre o Whindersson. O youtuber não comentou nada até o momento sobre esse assunto. Porém, recentemente ele postou em seu Instagram um vídeo mostrando o fracasso que foi o seu show em Bergman. Apesar do número baixo de espectadores, o youtuber conseguiu levar isso numa boa tranquilão, parceiro. Vamos ver o vídeo que foi gravado por ele. Roda aí. Galera, eu tô em perda de mim. Tô em perda, legal. E foi sucesso total de bilheteria. A galera não deixou de perder, entendeu? Assinaram a lista de ausência mesmo. Vieram. A cidade inteira só se fala em outra coisa. Mostra a galera aqui, mostra aí, mostra aí. Olha lá. Olha lá. Olha a galantia. Olha lá. É a tua, cara. Tá aqui. Tá aqui, ó. E parece que é uma garota que é sem magia. Sem magia. Não parece que é uma galantia. Vai lá, gente, gente. A galera aqui, diz lá. Isso, amor? Vamos lá, aqui, irmão. Vamos lá, na cadeira. Vamos lá, na verdade. Na verdade. Na verdade. Exatamente. Estou. Agora eu estou pra começar. Quem vem, vem. Quem não vem. Não vem, meu. Tchau. Na legenda, o youtuber escreveu. Birmingham, kkkkk. O fun foi grande, kkkkk. Se entrasse um caminhão desgovernado, não atingia ninguém, kkkkk. Só deu pra pagar as passagens, kkkkk. Mas pensa no show massa. O Carlos Bolsonaro polemizou em seu Twitter ao publicar o seguinte tweet. Não é incomum a defesa da pedofilia. Em países islâmicos é permito o casamento entre crianças e adultos. E em outros cresce como debate para mudança na legislação. No Brasil, site do PT chamado de Humaniza Redes defende que pedofilia não é crime. Veja. Na imagem dizia o seguinte. Mito. Toda pessoa que abusa de uma criança ou adolescente é pedófilo. Verdade? Nem todas. A pedofilia é um transtorno de personalidade caracterizado pelo desejo sexual por crianças pré-púberes. Geralmente abaixo de 13 anos. Para que uma pessoa seja considerada pedófila, é preciso que exista um diagnóstico de um psiquiatra. Muitos casos de abuso e exploração sexual são cometidos por pessoas que não são acometidas por esse transtorno. O que caracteriza o crime não é a pedofilia, mas o ato de abusar ou explorar sexualmente uma criança ou um adolescente. O Felipe Neto viu essa publicação do Carlos e resolveu comentá-la escrevendo o seguinte. Tonho da Lua, você é muito burro, irmão. Você parece o camelo de tambor. Não é possível que tu não tenha ido para a escola, bicho. Se teu pai não conseguiu te fornecer educação e estudo mínimos, como que ele vai conseguir melhorar a educação do país? Vai ser burro assim no inferno. No texto, literalmente, está escrito. Nem todo abusador de criança é pedófilo. Existem criminosos que abusam de crianças, mas não são enquadrados como pedófilos por psiquiatras. Interpretação do Carlos Tonho Bolsonaro. Então quer dizer que pedofilia não é crime? Após essa resposta, o youtuber seguiu comentando o assunto. Pedofilia como condição mental, tecnicamente, não é crime. O crime é agir pela pedofilia e abusar de um menor. Existem pessoas diagnosticadas com pedofilia e que são medicadas e fazem acompanhamento psiquiátrico, podendo viver em sociedade e nunca cometendo crime. Ninguém diz que cometer um ato de pedofilia não é crime. O que é dito é que a pedofilia é uma parafilha. Parafilia, perdão. Um distúrbio mental. Isso é ciência, não opinião. A psicopatia também é um distúrbio mental, mas não significa que você vai matar um ser humano. Distúrbios não são crimes. Atos, sim. Bom, dito tudo isso, agora é com vocês. Concordam com a opinião do Felipe Nelson? E sobre o caso do Whindersson? Vocês tirariam foto com a Day McCarthy? Deixe sua opinião, meu amigo. Aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de clicar no gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. Um agradecimento mais que especial ao informante Mauro Silva, que colaborou conosco através do nosso grupo de informantes lá no Facebook. Agora sim, a edição do New York TV vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí